Uma parte muito importante de qualquer anime é o seu protagonista, não é mesmo? Bom, nem sempre, tá bom? E se eu te mostrar alguns animes que o protagonista simplesmente morre? Dá pra acreditar? Bom, então já se prepara pra se emocionar e vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E aí nerd, beleza? Eu sou o Bruno. Claro que você já deve estar se perguntando aí, pensando Pô, como é que eu vou matar o personagem principal? Qual que é a graça disso? É, pois é. Tem alguns animes aí que tem essa coragem realmente de matar o personagem principal. Claro que em alguns casos eles até voltam à vida. Mas alguns, infelizmente não. Já pode pegar os seus dentes aí porque um pouco de suor masculino vai escorrer dos seus olhos aí, tá bom? Então se prepara. Aliás, eu tava até com medo de dar spoiler, mas se você já clicou nesse vídeo você já deve ter preparado o que vai vir aí. Então vambora. Jonathan Joestar, Jojo's Bizarre Adventure. Já começamos aí com uma de emocionar, tá bom? Durante a batalha contra o Dio, o Jonathan ferido, ele se sacrifica pra salvar sua esposa e seu filho. E mesmo depois de tudo que o Dio fez de ruim pro Jonathan, o Jonathan ele simplesmente vai e perdoa ele. Agora fala a verdade, né galera? Morrer pra proteger as pessoas que a gente ama é sem dúvida aí a morte mais honrosa de todas. Você não conseguiu cumprir uma promessa, é chato. Agora uma promessa de você voltar vivo e falhar, aí é pior ainda, não é mesmo? Pois é, galera. O que acontece com o Tatsumi que simplesmente morreu defendendo a capital e todos que ele amava e que também, infelizmente, não conseguiu cumprir a promessa que ele fez pro seu amigo. Goku, Dragon Ball. Esse aqui eu já não vou me preocupar tanto de dar spoiler, porque todo mundo já sabe disso. Mas enfim, o Goku, ele mesmo sendo um dos personagens mais cascagrossos de todos, ele também já morreu, galera. E não foi só uma vez não, tá bom? O Goku já morreu duas vezes. A primeira morte do Goku foi na luta contra a Hadith. É que ele se sacrifica e o Piccolo acaba acertando os dois com o Makan Kossapu. E a outra morte do Goku foi contra o céu, evitando que ele explodisse na terra. Claro que hoje em dia a gente já sabe que se o Goku morrer, ele vai ser revido de novo com as férias do dragão. Só que naquela época, na época da Saga do Céu, eu realmente achei que ele não ia voltar. Lelote, Cold Gears. Caraca, galera, sério. Depois de ver o Lelote aí ser um líder cascagrossa, ditador com muita perfeição, descobri que a morte dele foi tudo parte de um plano, assim, maior pra ter a paz no mundo. Galera, é realmente tirar o chapéu, sério. Isso sim que é um líder, tá vendo? Se sacrificar pra trazer paz e acabar com a corrupção no mundo inteiro, tá vendo? Eu duvido um político hoje em dia fazer isso, mas vambora. Ash, Pokémon. Quem diria que teria morte em Pokémon, né? Pois é, essa aí nem um Ash escapou. Tudo bem que não foi no anime, foi durante o filme Pokémon Escolhe Você, mas conta aí. Ver o Pikachu chorando pela morte do Ash é meio que descorrer o sol masculino, sério. Eu não chorei, mas eu dei uma suada ali pelos olhos. Mas, enfim, sério, quem não se emociona com essa cena não tem coração, não é possível. E ainda bem que com o poder da pena roou, ele volta. Então, nesse anime, infelizmente, teve milagre. Spike, Cowboy Bebop. Esse aqui é épico demais, galera, sério. Se tem um confronto de arrepiar, é esse. O duelo final entre o Vicious e o Spike foi incrível, sério, bizarro. Ver o Spike, ele descer nas escadas como vencedor do duelo foi de apertar o peito, sério. É bizarro. Vendo ele caindo também morto... É de se emocionar. Vambora. E que triste sonora, né, galera? Na moral, isso sim que é um exemplo de como passar a emoção por uma trilha de um anime. Trevor Belmond, Castlevania. Tá bom. Você pode até discordar e dizer que o principal é o Drácula. Mas, no final, galera, no fim de tudo, o grande herói realmente foi o Trevor. É mais um que se sacrifica aí pra salvar quem ele realmente ama. Depois de derrotar o Drácula e parecer que teria paz em Valáquia, ele tem que enfrentar simplesmente a própria morte. Exatamente. E, galera, que batalha época foi aquela, hein? Mas, no fim, ele volta à vida pela magia de St. John. E quem ainda não viu, confia em mim, tem na Netflix, já vai lá ver que tá muito bom, galera, esse anime. Akira. Devilman Crybaby. Agora, imagina essa situação aqui. Pra salvar a humanidade, o Akira tem que matar o seu amigo, que é a reencarnação de ninguém nada. Ninguém menos que o próprio fucking Satanás. Imagina isso. Você tem que sair na porrada dele com o teu amigo. Isso já não é uma tarefa fácil. Agora, imagina ele sendo a reencarnação de Satanás. Tem que sair na porrada com o teu amigo até a morte. É uma tarefa quase impossível. Agora, imagina ter que sair na porrada com o teu amigo, que é a reencarnação de Satanás. Aí, aí é impossível. Mas, enfim, no fim da batalha, o Deus, ele bombardeou o planeta pra começar o ciclo tudo de novo. Ali é bem que Deus apareceu e eu destruí ele. Imagina se o Satanás fica vivo. Deus que me livre. Entendeu? Kamina. Gurren Lagann. Mais um que a gente teve que se despedir em batalha. Mas foi também muito inesquecível. A despedida do capitão original dos Daigurin. O grande Kamina. E eu confesso que depois que o Kamina morreu, sério, eu quase desistiu do anime. Foi por isso aqui, ó. E se você viu e teve a mesma reação, pode continuar que o anime vale muito a pena. Mikazuki. Mobile Suit Gundam. Mikazuki tava em menor número, desarmado e sem sorte. E mesmo com tudo isso, ele ainda não teve sorte com o teu último ataque. Que, infelizmente, né? A morte do Mika aí, ela é silenciosa. O cara ali morreu pra perder muito sangue. Bom, assim como o Kamina, morrer em uma luta de robôs é outro nível. Sério. Ichiro Inuyashiki. Inuyashiki. Essa é de destruir corações, sério. O Ichiro, depois de perceber que a explosão de Hiro não foi o suficiente pra parar o meteoro, ele simplesmente decidiu se sacrificar pra salvar todos que ele amava. A morte não aparece de fato, mas dá pra sentir ali pelaquela música, sabe? Que toca no final do episódio. Foi mal se tomei pra baixo, tá bom, galera? Que esse vídeo não é fácil de fazer, não. Sério. É muita nostalgia triste. Mas, enfim. Light Yagami Death Note. Galera, vê o Light fugindo ali, histericamente, sem esperança nenhuma, com orgulho e o corpo danificados. É misericordioso quando o Hiro, que ele finalmente escreve o nome dele no Death Note. Esse, com toda certeza, é um dos melhores animes de todos. Sério. A gente sabe que o anime em si terminou com a morte do segundo protagonista, o Ellie. Mas, pô, fala a verdade. Imaginar que depois disso tudo, mesmo depois de vencer o Ellie, o Kira também morre. É. Esses criadores de anime aí não tem piedade mesmo, não. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se teve alguma morte que eu esqueci de citar. E se teve, comenta aqui embaixo que de repente pode trazer um vídeo só sobre isso. E claro, já se inscreve no canal que você não vai perder o próximo vídeo. E também já clica no sininho que você vai ser o primeiro a ser notificado quando o meu próximo vídeo sair. Um beijo e eu te vejo lá. Fui! Fui! Fui!